No vídeo passado saímos de Cafaiate e voltamos um trecho da Ruta 40 para conhecer a quebrada das flechas e a paisagem foi surpreendente Voltamos para a cidadezinha de San Carlos que fica a 27 quilômetros de Cafaiate Estamos aqui no museu arqueológico da região e tem bastante coisas expostas aqui que mostram um pouco como era a cultura deles antigamente E aqui parece que San Carlos já foi a capital de Salta, da província de Salta Só que chegou um determinado momento que eles perderam para a cidade de Salta Que esse aqui era o maior povoado de toda a província Coisa muito grande, olha isso Imagina para durar tantos anos assim Tem ano aqui, misericórdia E todos eles tentam fazer uma reconstrução O barro dessas peças aqui, a gente vê tudo que aquelas montanhas Que a gente viu no último vídeo Daqui da região, você vê que é tipo uma arzila mesmo O barro deles Seria interessante aqui se tivesse uma visita guiada Para a gente saber conhecer de onde que veio as peças Porque a região aqui é muito grande A região aqui é muito grande Então saber um pouco mais como era a cultura deles O que eles faziam, o que eles viviam É mesmo E que bonito E como é que eles faziam essas pinturas antes, né? Que tinta que eles usavam Olha que legal A gente estava lendo aqui Que esses jarros eram para sepultar as crianças De acordo com o tamanho da criança É como se fossem umas urnas mesmo, né? O nosso caixão Que a gente usa para enterrar os mortos, né? E aí eles faziam de acordo com o que a família possuía, né? Eles faziam uns jarros diferentes Mais pintados E as crianças eram enterradas Todos os mortos, né? Eram enterrados com roupas, com adornos Esse aqui falou que foi encontrado com restos mortais Esse jarros aqui? Uhum Caramba Já pensou? Que coisa preciosa que tem aqui É uma criança mumificada E está contando aqui Que a mãe dele colocou ele num vaso Para ele ficar protegido Enquanto ele estava tendo a guerra com os espanhóis E para ela, para ir lá proteger Ela colocou ele num vaso de cerâmica Enquanto ela lutava Mas ela morreu, acabou morrendo E a criança ficou lá para sempre E eles encontraram ela anos depois Gente, que história louca, não? Isso dá para ver certinho Olha a pele A pelinha, os dedinhos Asinha E eu queria comentar a Inca Que os caciques Inca Falaram para as mães Colocar as crianças dormindo dentro desses vasos Para não ver a guerra Para não ver a morte Para não ter o sofrimento da morte Para não ter o sofrimento da morte E aqui tem pertence das pessoas aqui Da zona rural, né? Bem antigos também Até um chavãozinho bem surradinho Olha o cadeadão Você está doido Imagina você levar Se você tiver três cadeadas aqui na casa Se você colocar essa chave No chaveiro Você está lá na casa E essas coisas que aparecem aqui Que é mais nova Da colonização espanhóis É mais ou menos a mesma época no Brasil As coisas que aconteceram, né? Olha Olha o papelão de ferro Eu sei o que é essa Que é de madeira É de madeira, madeira Ferrão De passar roupa na brasa Mulherada hoje Vê isso e treme na base E essa aqui é a maior A casa mais antiga Aqui do povoado De São Carlos Ela estava contando pra gente Que é de 1740 Aqui tem umas fotos De como era a casa Antes, né? Claro que hoje Ela passou por uma restauração Tiveram que até fazer tijolos Do mesmo tamanho Sim, pra manter a originalidade Da casa também Alguns lugares manteve Onde alguns lugares Tivessem que fazer novos E essa porta aqui A porta da esquina Que eu vou mostrar É original Original do tempo, gente Imagina uma porta de 1740 Isso aqui deve ser super pesado E a madeira é maciça E não tem bicho que come isso Muito, muito chique E aqui são também O piso é de original Da época Mas é uma casa muito, muito antiga Uma construção antiga em si, né? Olha lá Essa porta aqui também Meu Deus Olha que grossura da bicha Cê tá doido, filho Eu sei que isso aqui Cupinho aqui Tem que ter dente de ferro Pra conseguir comer essa madeira aqui Cê é louco É aqui Essa foi a primeira rua Que eu mostrei na foto Primeira rua Que foi feita aqui Em San Carlos A primeira caixa Quando é estrada É ruta Quando é rua Assim de cidade É caixa E quando é estrada de terra É rípio É rípio É de dar rípio É por isso que fala rípio Deve ser Deve por isso Rípio Rípio E olha o que tem aqui na porta do museu As abelhinhas As abelhinhas Nossa senhora, estão todas aqui Essas são abelhas nativas Olha, abelhinhas sem ferrão Tem várias É muito pequenininha Olha outra aqui Olha a conta Ai, bonitinha Copinha não tem não Mas abelhinha nativa tem Olha o hospital aqui da cidade Como é que Parece uma casa antiga Um casarão antigo Que legal Bem antigo o casarão E ali eu não sei se é um camping Pelo que a gente passa por fora Lá ontem Parecia um camping Tá na hora do almoço E o pessoal vem pra cá Fica aqui Almoçando Descansando Quadro de esporte Tem bastante coisa aqui Tem uma piscina gigante ali Acho que funciona aqui Mais em temporada mesmo E de pré-temporada Porque aqui parece um restaurante E olha que bonito Até lá nos bancos da praça Tem esse símbolo aqui É até o sol da bandeira Que tem na bandeira da Argentina Um vaso de cerâmica E o cacto Que é o cardom Neles é muito bonito Muito bonito esse símbolo Eu acho que o vaso de cerâmica E o cacto É, representa a região aqui Isso E até a creche aqui Lá no horário da cesta Botar as criançada Pra dormir A cidade tá toda Quietinha E todos os comercios Fecham Alguns só que ficam abertos Só os comedoros E os via Hunters E já estamos a postos Aqui dentro do carro Depois de fazer esse rolezinho Aqui em São Carlos Pracinha muito gostosinha Bem bacana Vinduzão já tá aqui E hoje o caminho vai ser diferente, amor Hoje vai ser diferente Vai ser Nós vamos voltar pra Cafaiate Só que por outro caminho Outro caminho Não é o caminho de asfalto Não é o caminho que a gente fez pra vir Vamos pegar uma paralela aqui Cair lá na ruta 68 de novo Novamente E vamos passar por uns lugarzinhos diferentes Bora com nós então, gente Bora deixar São Carlos Cidadezinha massa demais Ah, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui O cachorro Mostra ali, amor Bajo vidro Ah, sim Tem a estátua de um cachorro ali Esse cachorro Lembra aquela peregrinação Que teve lá em Salta Então esse cachorro aqui em 2004 Ele foi acompanhar os peregrinos Ele é daqui da cidade Ele é daqui da cidade Ele foi acompanhar os peregrinos E lá em Salta ele se perdeu Porque é uma cidade muito grande Lá Olha o vidro É só um migão, vidro É lá, vendo? Ele ficou perdido E ele ficou perdido lá E os peregrinos voltaram embora Pra cá E ele ficou perdido na cidade lá E ele passou um tempo Ele apareceu aqui Chegou aqui em São Carlos de novo Ele voltou 200 km de Salta Pra cá Pelas montanhas, gente Você acredita? Passando aí Pela chapadona aí Da ruta 40 Que a gente passou Você imagina O cachorro É um pastor alemão, né? É um pastor alemão O nome dele é Lobo Olha lá Fizeram homenagem a ele lá Fizeram homenagem pra ele Massa demais, né? Eles gostam muito de perro aqui Muito de cachorro, né? Muitos peritos Olha o vidro Muito feliz, meu Muito feliz Toda vez que eu pegar a estrada Ele fica doidão assim, ó A gente acha que essa estrada Vai ser de terra, né? Mas não tem certeza Vai que é patumentada Tem quase certeza que é terra E aí, entramos na estradinha de terra Vai ser quantos quilômetros da cidade de terra? 20 20 quilômetros Na estradinha Vamos cortar aqui da ruta 40 pra ruta 61 Vamos andar a verão dessa montanha aqui, ó Olha, gente, aqui tá marcando como sendo o rio, né? Eu achei que era uma ponte E a gente vai passar dentro do rio As vaquinhas ali Olha o pastor, ou... Os cuidadores de boi Ai, que bonitinho Pois é, rio E a gente tá passando no leito do rio mesmo, ó Esse rio aqui é uma ponte que a gente filmou lá Rio Calcaxi O que é isso? Marrom, marrom, marrom. Tem um buraco na pedra ali. Nossa, é verdade mesmo. É tudo coisa de espinho, ó. Essas raízes aí, essas flores secas, árvores secas. E tem um buraco ali, igual a... Como fala mesmo, hein, aquilainha? Hã? O Arco do Sol. O Arco do Sol, verdade, lá no Jalapão. Serra Gerais, na verdade, né? Tocantinhos. Olha os desbravadores ali, ó. Aqui você tem que tomar muito cuidado, ó. Tem árvore espinhosa e também tem cacto, né? Você tá louco? Dá uma caída aqui, tá doido? Olha esse big wall, gente. Olha que lindo, gente. Meu Deus, por causa do buraco. Lindo, linda. Pedra da Balenha, listo? Bora para o próximo. Estamos chegando de novo na Ruta 68. E agora daqui a gente vai voltar um pouquinho. Só para ver o lugar que a gente passou reto. Estava escurecendo aquele aqui. Lá para cá, segue para Cafaiate. E aqui, segue para Salta. Como essa escada é linda. Nossa, seu Deus. Muito bonita. E a gente tá fazendo... Ela voltando. Aí, venhamos aqui com o Leandro, porque viu que tem um... Um buraco que entra para lá. Deixa o carro aqui, vem. Deixa aqui, ó. É. Tem venda de artesanias. Para trás ali tem um buraco. Quase que eu encravei ali. Quase, gente. Na verdade, cara. Sorte que eu liguei o 4x4 e voltei de ré. É porque é muito areião aqui. Não, acelerei e a traseira afundou. Aí eu dei ré, afundou um pouquinho. Sim, ela liguei o 4x4 e a traseira entrou no asfalto. É, logo isso aqui é uma duna. E aqui com vista para o Belisco. Muito bonita. Tem umas casas aqui, parece. Como fala aqui? Llama. 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 Cada região cederam no dia. Seria o correto seria Llama. 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 Ai, que lindinho. Ai, pelo macio. Ah, se enroscou. Ai, que lindo. Ele criou um homem. O que come? Ele não tinha a mãe, ele morreu quando ele tinha 11 dias. Ah, tem seis meses. Que lindo. Que lindo. Que lindo é? Que lindo é? Tupac. Se chama. Tupac? 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 Tupac. É um nome. Tupac. Tupac. Suerte se lheve em enero, caem três chuvas e nada mais. Aqui, não? Um dia e já vai. Sim. Sim. Tão falando pra gente que tem três chuvas por ano. Por ano. Eles veem. Olha que bonitinho aqui. É muito pouco. Oh, tatuzinho. Vamos subir mais um pouquinho. Daqui a pouco nós estamos chegando lá em Salta. De novo. Chegando em Salta de novo pra descer depois. Tem um papagaio, cara. Tá cochilando aqui, ó. Que lindo. Sabe que o bico dele é escuro? É. Criado. Lindo. O pessoal tá falando que eles vêm... Que a gente caminhando de lá, ó. De onde tá os carros lá. Eu não sei o que que tem. Mas, gente, o sol tá de rachar. Vocês viram o rapaz falando que chove três vezes por ano aqui, né? Eu acho que a gente não vai pegar essa chuva. De uma das chuvas aqui. Porque o céu, ó. Limpo, 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 limpo. Aqui não tem nada aqui. É só um enganatonto mesmo. Vamos voltar. Vamos ali pedir uma empanadita. A lhama tá ali, ó. Essa lhama eu acho que ela é para aí do camelo, né? Só tem no lugar seco. Só tem no lugar seco. Olha aqui, ó. A bicha é peluda, gente. Parece carneiro. Como é que ele vive num lugar quente desse? Você tá doido? Estou fazendo a trilha sozinho. Porque o sol tá muito quente. E a Amanda não quis ir. Mas a trilha aqui é muito bonita. Olha que bonita a cor das montanhas. Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês. Galera. A menina tá ali, ó. E esse verde tudo aqui é onde passa o rio. Já a gente volta. Bom, aí que legal esses paredões. Fala que aqui existe resíduos. Eu tava escrito lá na placa. Resíduos de vida marinha. O que será que tem de resíduo de vida marinha aqui? E olha que da hora a trilha aqui, ó. Bem marcadinha. Colocaram essas pedras do lado. E vamos ver até onde chega. Eu vim andando. Eu vim andando por essa trilha aqui. Mas ela acaba nesse lugar aqui. Tem um pouquinho aqui em cima, mas é bem pouco. Mas foi bem legal. Vamos voltar agora. Coisa louca, gente. Olha esses matos. Olha essas matinhas secas aqui. Como é que esses matos nasceram aqui? Sendo com o cara que chove três vezes no ano nesse lugar. E você andando aqui, você vê uns passarinhos aqui. Você vê uns passarinhos do nada. E uns urubus gigantão. Vou filmar esse urubu ainda pra vocês verem. É um urubu preto e branco. O cara lá foi com a gavião, mas não é não. Olha só essas matinhas amarelas aqui, ó. Olha que bonito esse paredão. Muito lindo. Contrei com um rapaz aqui na trilha. Ele tava aqui em cima no morro, aqui, ó. Ele passou aí no oitavo, sendo bom. Aí, eu fui lá, perguntei bem. O que tem, né? Para lá, para cá. Aí, não, não tem nada, não. Rapaz, é brasileiro. Ai, que vergonha. Olha lá, ele lá em cima, lá, ó. Tá correndo lá em cima, ó. Agora vamos subir o primeiro morrinho da trilha. Olha, pesado. Finalizei a trilha aqui, ó. Vai embora para dentro aqui. Amanda está ali fazendo os videozinhos. Então, vamos embora para o próximo destino. E aí, Patagônia. Olha isso, caramba, gente. Que vento, imagina na Patagônia real. Eu tenho que ficar aqui dentro do carro, gente, porque eu sou muito doidão. Eu entro na meia da estrada. Eu entro na frente do carro, eu sou loucão da vida. Eu sou muito louco. Você é loucão mesmo. Viemos ver o riozinho. Gente, está 35 graus aqui. É muito quente. Meu Deus, o Bidu se esfregou tudo na areia. Ei, Bidu, estava tudo empoeirado. Acho que vou ter que dar um banho nele. Olha o vento. Olha o vento, Bidu. Estão repartindo pelo do Bidu. Calorizou 35 graus, nós aqui. Olha que lugar mais bonito. Depois de uma refrescadinha, bora agora para a nossa casa, né? Bora para a casa, bora para o nosso quintal. Vamos para o nosso quentinho agora. Voltando para o nosso quintalzinho. Para a nossa cidade, querida. Para a nossa praça de poeira. Nossa, gente, olha isso. Que nuvem. Nossa, amor. Fecha o vidro, amor. Meu Deus. Olha aí. Joga peneira, gente. Joga peneira. Yes, isso assim. Vai daí? Vai. Meu Deus. Passamos no meio do furacão. O que é isso? Joga peneira. Ai, meu Deus do céu. Está passando no meio da uva. Olha isso. Cris. Olha o barulho do vidro. Olha eu. Tudo reventado. Olha o barulho do vidro. O vidro está fazendo... Jesus. Está rapando na hora que você vai levantar ele. De areia. Olha, tem uma pracinha bonitinha aqui para cima. Vamos parar aqui, mas é bem. Olha que delicinha de bairro. É um bairro novo, parece que a gente subiu aqui. Todas as casas em construção. E a pracinha é bem bonitinha, nova também. Mais alta, hein? Bem mais alta. Vamos pegar uma água, que a gente já viu que tem uma torneirinha ali. Olha a torneirinha. A gente fica só de zoios. Olha aí em nossa busca torneira. Olha o faro, olha o faro. Ali. Fica que não é, fica que nem o vidro. Só farejando as torneiras. Vamos encher a caixa agora e vamos tomar um banho. Banho bem tomado. Vai ser um banho de 30, 40 litros a mais. É, hoje não vai ser banho de feijoada não, né, Bem? Não, hoje não vai ser banho de 30 litros não. Hoje eu vou ser de 50. Vai ter que abastecer enquanto tomar banho, então, desse jeito. Mas o banho de 30 litros é bem tomado, não é, amor? Pô, louco, você é louco? Eu acho que eu gasto menos, bem menos, Bem. Eu acho que eu gasto uns 10 litros para tomar banho. Isso é muito exagerado. Já uma vez. A gente pega 30 litros de água naquelas garrafinhas. Sim. E toma bem tomado mesmo, nós dois. Então, dá uma média de 15 litros. Então, o banho legalzão mesmo é 30 litros e, sem dó, deixar aberto, esfregar e... Quando eu vou lavar o cabelo, né? Bom, vamos pegar água. Quando a gente sai de casa, fica passeando, a gente almoça mais tarde, né? A gente come umas coisinhas na rua, depois a gente almoça, faz uma almojanta. Agora é 5 e 10 da tarde, o Lelê banhando. E eu tô fazendo aqui, preparando uma almojanta para nós. Vou fazer um quibinho recheado, ó. Já deixei hidratando aqui a massa do quib. Vou misturar aqui a carne moída com os temperinhos. O feijãozinho já tá esquecido, congelando. O fusão tá morrido, tá variado. E vamos fazer uma almoção para nós. O que você falou, amor, o negócio da... Eu sabia que a gente não era frio, mas não sabia que era quente desse jeito também, não. Tá abismado com o calor? Daqui a pouco nós sai de blusa, que nem uma retardada aqui. Não, e pior que verdade, daqui a pouquinho você vai sair e tá um frio. Aí, baixa a temperatura, você tá achando que isso aqui é desertão mesmo, tá louco? Que é calor durante o dia muito quente e a noite fria. É engraçado que a carne moída deles aqui não é bem moidinha, é mais toletuda, sabe? Tem um short limpo que lavou, né? Deixa eu pegar short com o ecu. E o sal também parece que não salga muito. Você vai pôr no sal, dá até medo do tanto de sal que você coloca. Parece que não é muito salgado. A base, que delícia. Renovado? Renovado porque nós tínhamos poeirado, viu? Nossa senhora. Você passa a mão aqui assim, ó, cheinho de poeira. Já limpei aqui, daqui a pouco você vê em cima do fogão e tá rusto de novo. Você não acredita, tá lávando no cabelo, tá saindo água marrom do meu cabelo. Crem, dos prédios. Crem, dos prédios. Prontinho, ó, agora nós jogamos um pouquinho de... Azeite e bota no forno. Vamos lá. Essa aí, gente, deve estar gostoso isso aqui. E olha o que nós compramos aqui ontem. Pêssego. Pêssego. Lata de pêssego. Pra comer com doce de leite. Porque no restaurante, a gente foi no restaurante, tinha um pêssego com doce de leite, né amor? Muito gostoso. A gente comprou também, porque a gente é muito... Descesse. Zóiudo. Não é pêssego, é pêssego. Pêssego. Olha só, o menino comendo fora hoje, amor. Cê tá chique, hein? Comendo. Restaurante, comendo fora. O leão falou assim, vamos comer fora hoje? Falei, opa, não vou precisar fazer comida. Ele não é pra fora de casa, né? Como é comer fora, não. Olha, gente. Esse aqui é o que bem. Esse aqui fica bom, viu? E é super simples, rapidinho de fazer também. Só misturar tudo. Rechear. E bom demais. Dá pra umas duas ou três refeições pra nós. Não, dá pra umas três refeições, né amor? Ah, eu mostrei. Amor, conta pra eles aí que os argentinos dão risada quando a gente fala que a gente come arroz e feijão todo dia. Ah, é, gente. É uma coisa muito engraçada, porque a gente é super acostumado a comer arroz e feijão com tudo, né? Você vai pedir uma comida? É normal vir arroz e feijão, ou vir arroz e feijão. Ah, uma milanesa. O bife é milanesa. Vem arroz, vem batata, isso é normal. E aqui na Argentina é diferente. Tudo eles comem com pão. Quando você vai pedir alguma coisa que vem lá, uma tambre com guarnição, aí você tem que escolher a guarnição. Ou é uma batata, ou é batata frita, ou é arroz, ou é salada. Nunca é tudo junto, porque no Brasil também é acostumado. Ah, vou pedir uma marmita, vem tudo junto. Vem a salada, vem o arroz, vem o feijão. E é normal, né? Só que aqui não. Então você já vem sabendo que arroz aqui não é uma coisa. E outra coisa, o arroz ele também é diferente, né amor, pra fazer. Você tem que diminuir a água, porque senão ele fica bem papinha. Diminui meio copo? Na minha porção, né? Ah, sim. Daí ele fica um pouquinho melhor, ó. O arrozinho do Lelê ficou bom. O meu que eu fiz, nossa senhora. Dá pra tacar na parede e quebrava a parede. Ficou o maior papão. Gente, vamos comer agora. Depois a gente vai dar uma caminhadinha no centro. E é isso aí. Até mais. Seguimos aqui na pracinha, no Cafaiate. E olha a fila que tá aqui hoje, gente. O pessoal tá tudo com botijão de gás. Então desde as 9 horas da manhã aqui, começou a formar a filazinha ali. Agora eu não sei, o que vai chegar? Se vai caminhar o tipo do governo que vem trazer o gás pra eles ou se é venda mesmo. Mas tô na dúvida porque eu já vi gente vendendo gás aqui. Então se for uma venda, é uma venda de valor bem mais barato, né? Vamos ver, tô me aguardando aqui, curiando. O Guido me viu aqui em cima. E ele tá cheirando ali pra pensar aonde que eu subi. Como que eu subi aqui. Ele tá doidinho. Vamos ver se ele vai achar. Ah, sumiu, meu Deus do céu. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito esperto. Ô, mãe, você saiu lá de baixo lá e deixou fechado com meu pai lá em casa. Você tá ficando louca, é? Tá fugindo de mim, é? Tá fugindo, mulher. Eu te achei, viu? É, vizinho é muito esperto, né? Espertinho ele, é. Né, você tá falando aqui, ó. O pessoal tá sentado aqui desde antes das 9 horas da manhã. Agora já é meio-dia, né? Desde as 8 da manhã, só. E estão chegando gente e tal. Mas você não vê, é um alvoroço. Você não vê ninguém. Parando alto. Parando alto. Gritando, ou dando risada. Ou na hora que chegou aquela muvuca, assim. Então tudo ali, ó. São tudo quietinho, ó. Bem paciente. Só esperando. Bem humilde, simples. Igual o povo de... De interior, né? Que eles são bem educados. Tem uma boa sabedoria. Sim. Como bons curiosos que somos. É louco. Vamos perguntar, é 3.400, né? É, 3.400. É 1.500 a menos. É 1.600 a menos. 1.600 a menos. Minerando o mundo também é cultura. Minerando o mundo também é muito mais informação. A gente precisa ser auxílio do governo. Ela precisa ser social. É, é um auxílio social, né? Isso aí, minha gente. Então, vamos organizar a casa aqui. Que a gente vai partir, Bidu. Bora, Biduzão. É, isso aqui é a Faiate, gente. Aí, ó. A gente tá se despedindo de Faiate também lá no Master Union pra buscar um pouco de dinheiro. Mas a gente vê essas coisas que dá vontade de ficar mais. Nossa, que gostoso aqui. Aqui é muito gostoso. Aqui é muito gostoso. Aqui é uma cidadezinha gostosa. Olha essa praça. E é realmente com dor no peito que vamos embora de Cafaiate. Mas a viagem não pode parar e temos muita coisa pra conhecer juntos. Espero que tenham gostado de ter conhecido mais um pedacinho da Argentina com a gente. E se gostou, já sabe. Deixa o like do Biduzão. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações quando a gente lançar um vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. E o pós-crédito de hoje é o Lelê queimando no sol de 35 graus pra fazer umas imagens bonitinhas pra vocês aí. Então vamos valorizar o esforço do menino. E deixe seu like. O Lelê tá de olho em você que ainda não clicou no like dele. E aí E aí E aí E aí